Pinh, pinh, rin, rin, rin D'eo, 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 d'eo O QUE? D'eo, 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 d'eo Eita, aí a gente não dá não Olha A Vera voltou aqui pra casa A Vera voltou É o seguinte Eu voltei pra academia E aí eu tô som O pau da rabião No caco Com a capa da gaita Tudo que vocês possam Tudo que vocês possam imaginar Por isso que eu tô com esse óculos aqui Porque eu tô sem maquiagem hoje Tá? Porque eu vou comer isso aqui Vou direto pra cama dormir Pra amanhã acordar E pra academia de novo Sabe quem faz isso, Ramon? Isso aqui, assim, ó, o dia todo, quem fica assim? Eu imagino que fica assim, o dia todo. Deixa aí, Herbert, deixa eu ver o que eu vou escutar. Então, é o seguinte, é o seguinte, galera, eu estou animada. Eu não estava animada antes, mas agora eu estou, porque... Porque você vai deixar o like, né? Na época em que a produtora de conteúdo aqui estava nascendo ainda na internet, eu participei de um concurso do Musical.ly e eu fiz algumas receitas. E aí eu lembrei dessa, e era incrível. Que receita, f***? É uma receita de pizza de batata frita, mas muita calma nessa hora, tá? Que não vai ter massa, nem nada. A pizza de batata frita é basicamente feita com... Batata frita! Queijo! Ketchup! E molho que só o Ramon vai comer. Esse molho é ótimo. Ah, e a gente tem sobremesa também. A sobremesa, meu amor, meu amor. É amor. Amorzinho. A sobremesa vai ser fundi com chocolate. Quer dizer, de chocolate. Fundi de chocolate com frutas tropicais da Imalásia. Que vocês vão ver qual que é depois. Então, vamos começar a receita. O Lusca é o fundo que fala... O fundo que fica cantando. Vai, Lusca. Olha, gente. Vocês vão precisar de qualquer coisa que dê pra você fazer sua batata. Se você quiser fazer no olho, se você quiser fazer na... Você faz. Entendeu? Porque aqui é liberdade. Você é liberto nesse canal. Você não tem... Você não vai ser preso nunca. Não me limite que eu quero ir além. Não me limite. A Sofia tá tomando essa água desde o último vídeo do canal dela. Ou seja, dois meses atrás. Me tira do caramba. Eu encho ela, tá? Só no lavo. Pô, peraí. É uma pergunta mesmo. É que eu não tenho que estar ali porque vocês colocaram mesmo? Fábio. Não foi, não? Ah, não foi, né? Eu juro que eu fiquei arrepiada quando eu olhei ali. Por causa que eu queria dizer que esse leite se mexe, né? Olha ele dando tchau ali, ó. Então, eu não me lembro de ter visto isso. Pode ser que esteja aqui. Se não tiver, ótimo. Vocês vão dormir aqui hoje, né, gente? Sim, vamos que a gente vai embora daqui a pouco, né, Lúcia? De verdade. Não, uma pergunta séria. Você colocou aí mais nisso ou não? Não, amigo. Mas é porque eles não são maus, não. Você conhece eles? Eles não são maus, né? Mas falam que fica batendo essas coisas aqui dentro. Mas ele não colocou aí? É o ET Bilu. Não sei. Porque isso tava lá na sala. É, eu sei. Sei lá, gente. É o ET Bilu. Olha, é o seguinte. Eu pré-aqueço antes isso aqui? Não, tu tem que tacar tudo aí. Não, não precisa pré-aquecer, não. A gente vai abrir a batata. Dessa forma bem delicada. Olha o cheirinho da batata no ar. Hum, que delícia! Nossa, o saco tem mais vento do que batata. É mesmo, é? Isso aqui é batata. Isso aqui é vento. Enfim, a gente joga aqui. Bota tudo? Será que dá tudo? Ou não? Tem que fazer duas regressas. Acho que dá pra botar mais, né? Tá. Isso aqui é 100 gramas? É. Então dá tudo de uma vez, ó. 720 gramas. Aqui, gente, já tá um pouco de congelado. A gente vai botar aqui. Uh! E vai datar, sei lá, meia hora. Meia hora, será? É 20 minutos. Bom, vou datar meia hora e depois eu fico vendo. Você tem que ficar de olho na sua airfryer, né? E tá bom. E depois a batata não pode ficar, é... Isso. Que vocês entenderam, tá? Depois a gente volta aqui pra fazer o resto. Pra a magia acontecer e pra batata ficar, ó, supimpa. E depois tem a sobremesa também. Gente, eu nem sei se tá filmando certo, mas eu queria filmar o que ela colocou na airfryer, né, né? Ela botou na airfryer e foi pra cozinha. Aí eu falei, e por que não tá fazendo barulho? Olha só. Beleza. Olha só. Onde é que tá o cabo aqui, ó. Ia dar meia hora, Sofia. Tu não botou o negócio na tomada? Sério? Sim. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu não acredito, mas eu vou ir pra rua. Ah lá, agora sim. Ia dar meia hora e a batata ia estar fria lá, congelada. Ai, gente, eu não nasci pra isso. Não me perdoem. Eu tento. Eu tento, tá bom? Mas maquiagem e comida foram coisas que eu não nasci pra fazer. Piu, 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 riu. Piu, riu, 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 riu. A batata ficou pronta. Então, é o seguinte. Se você tiver um forno em casa, você usa o forno. Você põe tudo isso numa forma e faz isso que eu vou fazer na frigideira. Mas, se você não tiver forno, que eu acho muito provável, porque eu sou a única pessoa do mundo que não tem forno, você pode pegar uma grande frigideira e jogar tudo assim. Assim, tá vendo? Aí, você vai pegar uma coisa que acaba com a nossa saúde, mas é uma delícia. Sal! A gente precisa de sal pra ter a batata frita original. Isso aqui é a nossa massa da pizza. Essa é a nossa massa. Exatamente. Olha aqui. Pitadinhas de sal na batata, tá? Não muito, tá, galera? Que nem desse jeito aqui. Mas é porque a gente tá querendo mesmo... A pressão alta. Tem uma hipertensão, uma coisa assim. Ó, aí chegou a parte assim. Ai, não, não, não. Não é o queijo agora. É o ketchup! Uhul! É um bolho bom também. Vai, você quer que bote? É bom, é gostoso. Experimenta o bolinho aqui que eu tenho. Tá bom, vou experimentar. Ó, vai. Gostou não? Gostei, mas a gente pode botar por fora. Tá bom. Eu acho que a gente não pode estragar a arte. É. Entendeu? Essa é a arte. Não pode colocar uma fita numa banana. Uma o quê? Uma fita numa banana. Fita? Pois é, prenderam uma fita numa banana e venderam a arte por 120 mil dólares. É. Continuando, você vai pegar... Você vai pegar assim, ó, e vai botar ketchup. Todo mundo gosta de ketchup aqui nessa casa? Essa produção? Sim. Todo mundo? Todo mundo. Ramon e Sofia. Que luzca não tem poder de falar aqui. Peraí, peraí. É pra Sofia aqui, ó. Deixa eu explicar. É por causa disso que a gente tá fazendo assim. Piu, 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 piu. É por causa desse cara, ó. Aqui, ó. Piu, 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 ri, 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 ri. Ó. Voltando pro ketchup. Voltando pro ketchup. A gente bota assim, bastante. Porque ketchup bom... Ô, ketchup... Ô, luzca. Dá pra parar aí? Milena, atrapalhando minha receita, minha arte. Põe isso aqui, assim, tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Perfeito. Por lindo. Isso aqui é agosto, entendeu? Não é junho, julho, nem janeiro. É agosto. A gente vai pegar o queijo agora aqui pra mim. É a melhor parte, menines. Vai abrir esse queijo. Vai deixar cair tudo no chão, viu? Não, não vai cair em chão. Ó, abre o queijo e aí você pode usar o queijo do jeito que você quiser. Pinho, ri, 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 ri. Ó, pega uma fatia. Nossa, tu vai tirar tudo de uma vez, né? Tá achando errado. Ah, não, tá certo. Não, aqui, ó. Pega uma fatia, põe aqui. Aí, outro, você tem que cobrir toda a região da batata frita. Bem saudável. Bem family friendly. Bem tranquilo. Eu já tô arrependido só de ver isso aí, só. Por quê? Porque na venga dá 10 quilos. Mas pelo menos vamos dormir felizes hoje, entendeu? Aí, olha, você pode botar uma calabrezinha aqui e tal, mas nós não vamos colocar porque o Ramon é vegetariano e a gente respeita, não é mesmo? Veganos. Veganos. Mas, ó, com o queijinho ficou a delícia, você pode botar uma calabrezinha aqui. O que a gente pode botar? É... Orégano. Orégano. Isso aqui, é orégano. É orégano. Põe um oréganozinho assim em cima, ó. Olha só, menino. Isso aqui é a arte. Isso aqui é a arte do poder da mente e do universo. A câmera parou de gravar, mas isso não é problema, galera. A gente vai botar agora este tempero aqui que eu nunca provei, mas o Ramon tá dizendo que é bom. É gostoso, é gostoso. Certeza, eu vou botar pouco. Aqui, ó. Foi? Foi, tá bom. Foi. Tá ótimo. Só pra dar um azedinho. Agora, gente, é o seguinte. Eu vou ligar o fogo. Não tô alto, só pra queimar a batata. Mas a gente vai ligar só pra derreter o queijo, entendeu? E aí tem que botar alguma coisa com tampa, porque eu não tenho tampa. Ai, gente, alguém envia um kit de panela pra casa da Sofia, sério, por favor. Não, assim, ó, ó. É só pra abafar, sabe? Não, põe a tampa. Não, a tampa não vai dar. Assim, ó, abafou. Abafou, é só pra abafar. Muitos vinhos, para mim, muitas tampas de panelas. Agora a gente vai esperar o queijo derreter. E espero que não queime nada. Mas a gente vai esperar o queijo derreter. Quando derreter a gente volta aqui para uma incrível surpresa. Tu, 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 tu. Quem é a pizza de batata preta linda da mamãe? É você, filhinho, é você. Eu posso falar um negócio? Tu acha que vai estar bom isso aqui? Isso aqui é coerente vegetariana, tá, gente? Mas quando tu fez o vídeo lá do musical, eu achei que era só uma batata com recheio. Não, mas é porque é pizza de batata frita. Porque tem a batata frita, é a base, aí tem o molho. E tem o negócio, e era pra ter as calabresinhas aqui também. Mas não tem por causa de você, não é mesmo? Mas se tivesse, ia ser uma pizza completa. Vai, pega aí, Ramon, pega. Eu quero que você dê uma nota. Não, não pega um traquinho, um michuruca assim, não. Tem que pegar o negócio. Olha que é isso. Vai, Lúcia. Você já foi, era meu. Tá atrás do seu nome aqui, por acaso? Gente, para de brigar. Nota. Deu uma nota. Uma nota. Ó, filma aqui, ó. De 0 a 10, eu dou nota Dó. Vai se lascar, tá uma delícia. Ficou queimado? Murchou um pouco a batata. Não acredito. Mas nota 8. Tá bom? Olha aí. É. Não acredito. Vai, uma nota 8. E tu, Ramon, qual a nota? A base da potência é mais... Crocante. Mais crocantezinha. Ai, mas aí vocês... Você já quer demais, né? Cadê a crocância? Tudo nem com o freezer. É culpa do ketchup. Mas o ketchup é que dá graça do negócio? Sim, tudo muito, hein, João. E tu, tu dá aqui nota. Vou dar nota aqui. Calma, gente. Foi a minha batata, né? A minha arte, a minha... O meu sentimento. Hum, 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 hum. Tá murcha. Tá murcha, mas tá uma delícia. Tá boa, tá gostosa. Mas se a galera de casa fizer, não vai ficar ruim, eu acho. Eu que sou ruim mesmo. É verdade. Eu acho tudo que eu faço. A gente vai... Como é o nome que fala? Descongelar, não. Desquebrar. Derreter. Quebrar. E derreter o chocolate, porque agora é hora do fundir. Inclusive, todo mundo falou mal da minha pizza de batata frita, mas todo mundo comeu tudinho, né? Porque tu tá dando de um por um, misera. Três chocolates dessa marca que não quer me patrocinar. Mas poderia querer, né, Hachers? Poderia, né? Porque teve ação aí, hein? O negócio é quebrar antes. É? Eu achava que... Quebra assim, ó. Ó, quebra o chocolate, quebra tudo que você puder quebrar. Vai quebrando, vai quebrando, senhor. Joga tudo assim. Tem uns que ficam grandinhos ainda. O que você faz? Você vem aqui, como um ser humano normal, e quebra. Galera, você vai repetir isso aqui com todo o chocolate que você tiver na sua casa, hein? Com todos, galera. Com todos. Uh! Olha! Agora você vem aqui, ó. No microwave. Isso, com o celular aqui, pro celular explodir. Exatamente, Cristina. Pro celular explodir. Põe aqui. Um minutinho. Vem um minutinho com a mamãe. Fia na mãe e o chocolate delicinha sai. Ó, quando você tirar ele do micro-ondas, ele não vai estar, tipo assim, derretidinho já, entendeu? Você mexe pra ele derreter com calma e no tempo dele. Você tem que respeitar o tempo do chocolate, minha gente. Óbvio que precisa de mais. Não é mesmo? A gente vai botar mais 30 segundinhos. A gente ia botar creme de leite aqui pra render mais, mas não tem creme de leite. Então vai ser essa delicinha aqui, ó. Morango com chocolate. E eu vou comer aqui só pra vocês sentirem vontade. Ó, produção. Produção não para de fazer barulho, né? Ó. Que delícia, Brasil. Que delícia, ó. Hum! Quer comer, amigo? Eu quero. Come aí. Cameraman. Olha. Olha isso aqui, ó. Oi! Ai, ai. Então foi isso, galera. Vai comer mais, Ramon? Vai deixar nada pra mim, não é? Vamos, Ramon. Olha, eu sabia que eu não comi, né? Ainda bem que você não vai comer também, né? Que é tudo nosso. Olha, esse foi o vídeo de hoje, viu? Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Acompanha a nossa refeição incrível. Beijo. Tchau e até a próxima receita. Até amanhã e até todos os dias da minha vida. Tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.